Boa noite no mundo todo, gente, o Kawai, o Youtube, outros aplicativos na internet. Veja, o mundo é redondo, é uma bola, mas quem nasce pobre tem que ter uma coisa, vontade ferreia, desistir jamais, perder jamais, é a única saída. Eu tenho lá no começo do meu Youtube, tenho lá no começo do meu Youtube, eu tenho uns mil vídeos de planta medicinais, vocês do mundo todo podem pegar vídeo meu lá, repostar, apostar, pode falar o que quiser de mim lá, a moral da história, que eu estou querendo enganjar, né, ó, se vocês verem algum vídeo que vocês apostou, que eu peguei no Kawai e estou apostando, pode ficar tranquilo, que do mesmo jeito que eu pego vídeos seus lá, lá no Kawai, não sei se vocês notaram, quando a pessoa não aceita, fala assim, o dono não aceita, está escrito lá, quando você aperta, está liberado, quer dizer, os meus vídeos estão todos liberados, pode pegar meus vídeos, pode postar, pode postar por cima, pode postar por baixo, e no Youtube é a mesma coisa, tem um monte de vídeo no Youtube, pode repostar meus vídeos, não tem problema, né, vamos unir, né, e vamos dar a volta por cima, ainda está a tempo de nós comer o melhor dessa terra, vamos unir, né, eu sou uma pessoa de uma cara só, quando a pessoa não faz nada contra a minha pessoa, eu não tenho nada contra a pessoa, um beijão para vocês, que é todo mundo com Deus.